Mês de outubro é o mês das crianças. Que tal levar os pequenos para a cozinha e inventar receitas deliciosas e nutritivas? A gente fez essa experiência e foi muito divertido. Vamos ver? Para comemorar o dia das crianças, a gente trouxe uma turminha especial para fazer um bolinho de dia das crianças. A gente está aqui então com a Leila e com a Patrícia, que são nutricionistas e extensionistas da EMATER e vão ensinar para essa turminha a fazer esse bolinho especial, né, Gurias? Isso. Essa é a ideia, então. Usando produtos da época, que encontrem nas propriedades, nas agroindústrias. E uma opção fácil. E a ideia era, então, que eles preparassem. Então, a gente trouxe uma receita simples, não deixa de ser saborosa, né, prática, também saudável e é uma ótima para eles também estarem preparando aí um alimento, né? Uma opção de levar diversão aí para a cozinha com as crianças aí nesse mês especial, né, de dia das crianças. Exatamente. Uma opção para o pessoal fazer em casa, né, juntar as crianças e juntar em torno da mesa e socializar comendo, elaborando uma receita saudável. Vai ser bem interessante para vocês aplicarem também nas escolas. Então, vocês podem usar essa receita no que for mais interessante aí na família. E uma opção também saudável, né, que com frutas, né, açúcar mascavo, enfim, são opções aí de levar saúde, né, através de um alimento saudável. Isso, essa é a ideia. E cada um vai fazer o seu bolinho, então. Cada um vai fazer o seu bolinho. Vamos colocar a mão na massa agora. Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma bananinha. Vocês têm, todo mundo tem aí a banana? Cada um com sua bananinha. Quem aí gosta de banana? Êêêê, que bom! É bom, muito bom uma fruta. Né? Bom para levar de lanche para a escola, né? Bem saudável e saboroso. Então, vamos descascar a banana. Vocês vão fazer a receita que vai dar para cada um fazer o seu bolinho. Tá. A gente vai amassar. Nós vamos amassar a banana agora. Então, agora, depois que nós amassamos bem a bananinha, nós vamos botar dentro dessa cumbuquinha branca aí, ou da xícara que vocês têm. E nós aqui, nós vamos fazer a receita maior, né? Para poder depois servir e mostrar a opção que pode ser feito o bolo em uma maior quantidade, tá? Então, aqui a gente vai fazer com duas bananas cada uma, né? Quatro bananas ao todo. Quatro bananas ao todo. Mas aí a quantidade só vai dobrar, né? Conforme a quantidade que a gente está ensinando eles a fazer. É só ir dobrando para... Conforme a quantidade vai querer fazer. Quatro bananas é para uma forma mais ou menos desse tamanho. Isso. Nós vamos pegar óleo. Uma colherinha de chá de óleo. Tem óleo aí na mesa? Aqui eu estou colocando duas porque a receita é dobrada, tá? Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de água. Todo mundo tem água aí? Isso. Cada um coloca aqui no mesmo. Uma colher de sopa. Cheia, bem cheia. Duas. Duas colheres, pode pôr. Ó. Vamos botar duas colheres de água. Mexendo. Uma. Duas. Aqui eu vou colocar quatro, né? Agora a gente vai botar o próximo ingrediente, tá bom? Agora, olha só. Nós vamos ter duas... Dois tipos de bolinho. Um só de banana. E quem quiser pode colocar cacau. Aí vocês podem escolher. Quem quiser, da cor do chocolate, vai colocar o cacau. Aí é uma colher de chá. E também para quem está em casa, é possível não colocar o cacau e fazer um bolinho só de banana. Só de banana. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar cacau na metade do meu bolo e a Patrícia vai deixar sem cacau. Então, aqui eu vou colocar duas colherinhas porque a receita é dobrada, tá? Agora, eu vou só falar os outros ingredientes que tem, mas já está bem separadinho ali nos potinhos, tá? Então, ali vai ter açúcar mascavo, uma colherinha de chá, tá? Vai ter amido de milho, que é a maizena. É mais uma colher de sopa. Farinha de arroz, também é uma colher de sopa. E uma pitadinha de bicarbonato, no lugar do fermento. A gente vai usar bicarbonato, que também está ali. Então, nesse potinho que vocês têm aí em cima da mesa, na frente de vocês, estão todos esses ingredientes. Aí vocês podem pôr agora na cumbuquinha e misturar com o resto. Carriza! Então, nós vamos colocar aqui uma colher de açúcar mascavo, colher de chá. Como aqui a receita é dobrada, eu vou colocar duas. A Patrícia já colocou? Já coloquei aqui para a gente a farinha de aveia, de arroz, a farinha de arroz e o amido de milho. Como é que cor que está esse de vocês? Marrom. Tá marrom? Ah, por causa do cacau, né? Por causa do cacau. Todo mundo colocou cacau? Não, tá marrom claro. Marrom claro. Atenção, agora nós vamos colocar, então, vocês têm umas forminhas coloridas aí na frente, não tem? Então, nós vamos colocar dentro dessas forminhas. Aqui nós havíamos falado da forma grande, tá? Mas a gente não fez um tamanho tão grande, né? De bolo, então a gente vai acabar colocando nas cumbuquinhas, nas forminhas pequenas. Mas vocês podem fazer ela dobrada, triplicada, né? Quadriplicada a receita e daí podem usar a forma maior. No lugar da água também vocês podem estar usando leite, pode usar extrato vegetal. Aí fica na opção, né? De vocês quiserem fazer um pouco mais nutritivo, né? Acrescentar, então, um líquido com mais gordura. Agora, eu vou passar e com uma lata, a gente vai botar numa lata e vai levar para o forno, tá? O forno pré-aquecido. Listo. Muito bem. Agora nós vamos levar lá para assar, tá? Vamos lá. Então, agora os bolinhos estão prontos, tá? Nós vamos desenformar eles porque está quente e nós vamos levar para vocês enfeitarem, tá? Então, agora, né, Patrícia? Com os bolinhos prontos, eles já enfeitaram também, mas tem a opção também de a gente colocar recheio, né? A gente pode estar, então, abrindo o bolinho. A gente pode abrir e rechear. Olha como ficou a massinha por dentro, a massinha que não foi cacau. Ficou bem coloridinha, assim, bem bonita. Tá, bem bonita. E também usar, né, para enfeite, aqui a gente usou o doce de leite, que a gente encontra nas agroindústrias, né? As frutas, usar as frutas da estação. E aqui também uma opção, a gente peneirou o açúcar mascavo para colocar no bolo e sobraram as bolinhas de açúcar também. Também é uma ideia, né, de estar colocando aí. É isso, podem inventar aí da preferência de vocês. Tá bom esse bolinho? Sim, acho que sim. É? O que vocês colocaram aí, de cobertura? Ah, cobertura, morango, negocinho de cacau e bolinha de açúcar mascavo. É? E gostaram de vir aqui fazer o bolinho? Muito, sim. De que que tu fez o teu bolinho, Lucas? Do Pikachu. É? E foi legal? O que que tu achou? Legal. Será que tá bom? Sim. Vai provar daqui a pouquinho, né? Sim. Eu achei uma delícia. É? Uhum. E tu gostou de fazer o bolinho? Aham, adorei. Que legal. Tem bastante frutinha e o que que tu botou aqui? Eu botei uns pedaços, eu peguei um marshmallow e fiquei uns pedaços. Botei, isso aqui é açúcar mascavo? Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Botei banana, morango e uns, eu não sei se era chocolate, acho que era cacau. E como é que ficou então? Ficou muito bom. E foi gostoso também? Sim. É? O que que tu achou desse bolinho aí? Aham, muito gostoso. Tá bom o bolinho? Feliz dia da criança! E aí E aí Primeira E aí E aí E aí